Cheguei aqui com muito medo de ter muita informação e a luz é aqui, a luz é ali, a luz é embaixo, a luz é em cima e fotometrei o fotômetro da Umedal. Ah, logo quando eu entrei no Instagram dele, eu vi que ele tem um diferencial muito grande no mercado. Sim, ele conseguiu passar isso de uma forma mais simples, né? Na prática, a gente testando ali, vendo que às vezes a coisa é um bicho de sete cabeças, entendeu? Vai me trazer para a minha vida profissional agora um pouco mais de autonomia para poder colocar as minhas ideias em prática. Muito satisfeita com o resultado e vou testar muito em casa, né? Depois do que eu vi aqui, meio que abriu uma janela. Aí agora sim eu consigo treinar e ver, fazer os testes, mas eu precisava mesmo dessa base de teoria. Tchau. Tchau. Tchau.